Olá! O Temperos de Cinema de hoje é um guisado de coelho. Esse prato foi inspirado no filme Atração Fatal, que quase todo mundo já deve ter assistido. Foi um filme que fez muito sucesso na década de 80 e nele a Glenn Close era uma psicopata e entre muitas maldades que ela faz, tem uma cena muito maldosa com coelho. Mas a gente usou essa cena para fazer uma coisa bem gostosa, que é o guisado de coelhos, que é o tempero de cinema de hoje. Hoje o programa Temperos de Cinema está em clima de suspense. Sabe por quê? A receita de hoje foi inspirada no filme Atração Fatal. Isso mesmo. E sabe o que eu vou fazer para você? Coelho. Um guisado de coelho. Tem muitas pessoas que não gostam, porque o coelho é bonitinho, porque é um animal bonito. Mas muitas pessoas, principalmente os italianos, eles têm costume de comer coelho. E como uma boa italiana, eu sei fazer um bom guisado de coelho. Vou ensinar para você. Olha só, vou começar aqui grelhando o nosso coelho. Você vê que eu estou com três panelas no fogo, né? Vou explicar para você por quê. A panela número um é uma frigideira que está bem quente, que nós vamos aqui, olha, pegar a parte do coelho temperada, nós deixamos marinando com alho, cebola, deixamos marinando com sal, pimenta, tá? Durante uns 40 minutos. A carne do coelho, depende do coelho que você compra, se ele é mais novo, ele é bem tenro. Então, dependendo do coelho, é mais velhinho, um coelho maior, de 1,8 kg, 2 kg, ele já é uma carne mais, né? Um pouco mais dura. Então, por isso que tem um tempo mais de cozimento. Então, nós vamos grelhar esse coelho nessa carne aqui, ó. Nessa frigideira aqui, ó. Deixar ele bem douradinho, tá bom? Esse coelho que eu estou dourando aqui, ele tem mais ou menos 1,8 kg. Aqui, eu tenho um caldo de legumes que está cozinhando, porque depois a gente vai acrescentando nessa frigideira o coelho, o caldo aos poucos para o cozimento, tá? Então, um caldo de legumes, o coelho selando, né? Ele está grelhando. E aqui, uma panela, que eu vou tirar do fogo um pouquinho para mudar aqui, ó. Para ir mais rápido. Que é uma panela que eu vou colocar os temperos, alho, cebola, tá? Então, eu vou deixar ela esfriar um pouquinho, porque ela esquentou bastante. Isso acontece, às vezes, com você em casa, né? Deixar o óleo fumegando assim, né? Gente, quando isso acontecer, você tira a panela do lado, deixa esfriar. Tenha um pouquinho de paciência, sabe por quê? Porque se você colocar um alho e uma cebola ali dentro, ela vai queimar e pode estragar aí toda uma preparação que você está fazendo, tá bom? Já aconteceu inúmeras vezes comigo. Então, um pouquinho de paciência. A carne de coelho é considerada uma carne de caça, tá? Porque os ingleses que começaram com a caça do coelho. Então, das lebres, né? Não era coelho, da lebre. Que era um coelho selvagem. Então, com certeza, no menu dos ingleses tem bastante carne de caça aí, tá bom? Então, olha só. Estou grelhando aqui aos poucos. É considerada uma carne branca também, tá? Aqui, como o meu azeite, o meu óleo aqui, ele já está bem mais frio, eu vou acrescentar aqui nele, ó. Tirei a panela para fora, tá? Vou colocar o alho. E a cebola. O alho, gente, ele doura muito mais rápido que a cebola, tá? Tem diferença? Tem sim. Então, olha lá, ó. Coloquei o alho, já dourou. Conforme eu disse, minha panela estava quente, né? Tá vendo? Vou deixar ele murchar um pouquinho. Enquanto isso, o meu coelho, ele está selando aqui do lado. Vamos virar. Hoje, a gente já encontra os cortes de coelho já cortados, tá bom? Eu vou trocar essa panela de lugar para você ver melhor. Vou colocar ela aqui por enquanto. Até murchar mais um pouquinho. Vou virar para cá. Uma dança das panelas aqui no meu fogão. Por que que eu estou selando o coelho, gente? Para que a carne fique bonita. Ela tenha cor na hora que ela for para o teu prato, tá? Fica uma carne que tenha textura. E quando você sela a carne, evita que a carne cozinhe demais. Todos os sucos da carne que permanecem dentro, depois dessa selagem, eles estarão aqui no nosso cozimento. Tá? Olha, já murchou bem. Tá vendo? Dá dano para você ver aí de casa? Agora, eu vou acrescentar os meus tomates. Nesse momento, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar três sorrinhas de louro, um pedacinho de alecrim, bem pequenininho, e um tomilho. Raminho de tomilho. Eu tenho aqui ainda um suco de limão. Que esse suco de limão vai deglaciar todo esse coelho aqui depois que ele estiver bem selado. Tá? Ó, já está legal aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma forma. Porque ainda a minha panela não está pronta para receber o coelho. E eu não selei todos eles. Vou colocar ele no forno. Gente, esse procedimento que eu estou fazendo aqui, de você selar a carne. Colocar ela no forno. Você pode fazer com a costela. Você pode fazer com uma carne de panela que fica incrível. Faça isso que você vai ver o resultado. Tá? Sela tudo primeiro, depois você coloca tudo num tempero. Muda completamente o sabor. Aí agora eu vou selar o restante da nossa carne de coelho. Nesse momento onde todos os pedaços estão igualmente selados. Nós vamos pegar aqui os nossos outros convidados. E voltar aqui para a frigideira. E agora nós vamos fazer... A preparação para ele ir para a panela junto com os tomates. Tá? Olha só. Nesse momento, gente, eu vou colocar um pouquinho do suco de limão. Bem pouco, tá? Para tirar o gostinho da caça. Ok? Um pouquinho. Gente, olha como ele caramelou com o suco de tomate. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os meus... As minhas preparações aqui. E vou colocar na panela junto com aquele tomate que eu salteei. Olha só que lindo. E aí, vou deglaciar essa frigideira aqui com um pouquinho de vinho branco. Então, vinho branco no coelho aqui. Hum... Você não sabe o aroma incrível. Bom, nesse ponto aqui, em que o nosso guisado de coelho está quase pronto, nós vamos ver, olha, a textura dele está bem cozidinha, tá, gente? Nós vamos acrescentar... A minha ideia nesse coelho é fazer um prato único, tá? Mas se você quiser acompanhar ele com arroz ou com outro, uma... Alguma batata assada, você também pode. Mas a minha versão aqui é um guisado. O guisado pede que seja um prato único. Então eu vou colocar nesse momento batatas em cubos e cenouras. Vou mexer e vou continuar o cozimento até que todos os ingredientes se incorporem e estejam macios. Tá bom? Mais alguns minutinhos aí. A batata é bem rápida para cozinhar. Depois de aproximadamente uns 30 minutos, o nosso coelho já está no ponto certinho. Está cozido. As nossas batatas e as nossas guarnições também estão cozidas. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar bastante cheiro verde, salsinha. Vou mexer tudinho aqui, incorporar. Vou desligar o fogo. Gente, perfeito. E aí, vou servir. E para servir, é claro que eu vou servir de uma maneira mais rústica, já que é uma carne de caça. Vou transferir para essa panela de barro aqui, olha, para ir à mesa bem bonito. Para ficar bonito na foto. Claro, né? Porque além de comer, ter um gosto bom, ele tem que estar bonito, né? E eu vou servir para vocês, olha, está aqui, a nossa caçarola de coelho. Bastante tempero. Pegar com um pouquinho de azeite. Como eu disse para você, agora você pode servir com uma batata assada, com um pão, com um arroz. Um acompanhamento de sua preferência. Eu tenho certeza que essa você vai aprovar. E com certeza, não será uma atração tão fatal assim. Será maravilhosa. Fica à vontade e delicice com um delicioso coelho. Até mais. Até a próxima semana com mais um Tempero Cinema. Gente, olha lá, entra no portal tudo.com você, que tem muitas novidades lá. Um grande beijo e até a semana que vem. Um grande beijo e até a semana que vem. Um grande beijo e até a semana que vem. Um grande beijo e até a semana que vem.